Tudo bem? Como você sabe muito bem, o governo do miliciano Jair Messias, miliciano Bolsonaro, colocou entre oito e onze mil militares pra mamar nas tetas do Estado brasileiro, pra roubar dinheiro da classe trabalhadora todo mês. O miliciano se sente protegido por esses mamateiros militares. É importante falar aqui que isso não é apoiado pelas forças armadas. É o que acreditam vários analistas. Na questão do Tribunal Superior Eleitoral, que envolve as eleições que, segundo as pesquisas, já estão ganhas em primeiro turno por Luiz Inácio Lula da Silva, o miliciano que desgoverna o Brasil tem feito quase que diariamente discursos vomitando violência contra a urna eletrônica, contra o TSE, contra os ministros Fachin, Alexandre de Moraes e por aí vai, tentando desacreditar um sistema eleitoral que há mais de 26 anos organiza, dá agilidade, modernidade ao pleito eleitoral brasileiro. Ele mesmo, esse miliciano, já foi governado por diversas vezes deputado federal. Na esteira desse discurso de ódio e de violência, entrou o ministro da Defesa e as redes sociais resolveram mandar o ministro calar a boca. E a gente vai mostrar aqui agora pra você, por favor, fique até o final, dê um gostei, compartilhe nossos vídeos. Milico não dá palpite, bomba nas redes após o comunicado enviado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira ao TSE. Tá aqui, ó. Internautas foram neste sábado ao Twitter repudiar o comunicado enviado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao presidente do Tribunal Supério Eleitoral, Edson Fachin, cobrando a atuação das Forças Armadas na fiscalização das eleições. Isso é papel das Forças Armadas? Qual é o papel das Forças Armadas brasileiras? É proteger a Amazônia do tráfico, é proteger as fronteiras, tá na Constituição. Aqui, ó. Um perfil escreveu, as Forças Armadas da desgraça estão palpitando porque vão vender, vão perder a mamata. Voltem pro quartel seus milicos de merda, postou outra pessoa. Então tá aí a reação das redes sociais contra os mamateiros militares do Brasil que deveriam fazer o papel deles constitucional e não se meter nas eleições. Eleições é coisa de, das forças civis, do povo, da sociedade civil, do Tribunal Superior Eleitoral. É do Edson Fachin agora como presidente e depois, a partir de setembro, do Alexandre de Moraes. E não de militares. Escreva-se, você gostou do teu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude a gente, torne-se membro ou membra. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí